Oi, galerinha! Bem-vindo ao vídeo de Arte Nouveau. Meu Deus, palavra é difícil. Arte Nouveau! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje é o dia de falarmos sobre Arnouveau, ou então Arte Nouveau, Arte Nova, né? Que seria a tradução em português. Gente, a Arte Nova, Arnouveau, ela é um movimento artístico que predominou sobretudo na arquitetura e nas artes aplicadas entre 1890 e 1920, ou seja, aí no finalzinho do século XIX e no iniciozinho do século XX, esse período que a gente chama de Belle Epoque e que eu adoro. Bom, eu estou trazendo aqui esse assunto da Arnouveau, primeiro porque vocês sabem, qualquer coisa que tenha relação aí com o século XIX eu amo, é o tema do meu canal. Segundo porque Bruxelas, onde eu morei, era uma cidade que tinha muita, muita coisa de Arte Nouveau e eu quero falar isso aqui pra vocês, então talvez esse seja um vídeo que a gente venha aí a dividir em algumas partes, tá? E também porque, eu não sei se vocês estão reparando aí no que eu estou usando, mas isso daqui é um kimono, é um dos meus recebidos. Vocês lembram da Milene, da Sirius Art, aquela loja que eu falei pra vocês, a Sirius Art, que ela faz roupas com obras de arte? Então, a Milene agora ela está fazendo kimonos. Esses kimonos dela tem algumas estampas, né? E ela falou, Eneida, escolhe. E aí eu disse, ah, eu não sei, eu acho que eu gosto muito de Arte Nouveau e se eu ganhar alguma coisa Arte Nouveau eu posso falar lá no canal, porque, né, tem relação aí com o século XIX e é um assunto que eu gosto muito e eu via muito isso em Bruxelas. Então, gente, isso aqui que vocês vão ver agora, eu vou levantar, olha, vou fazer um desfile aqui. Esse kimono que vocês estão vendo aqui, ele é com uma gravura, com uma imagem de um artista que nasceu, era no Império Austríaco, mas hoje em dia é, República Tcheca, que é o Alphons Mucha. Vocês talvez já tenham ouvido falar no Alphons Mucha. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou ali atrás pra vocês verem. Olha, gente, olha que luxo isso aqui. Olha, olha aqui atrás. Olha o desenho, dá pra ver bem? Dá pra ver bem? Não é lindo? Então, gente, o Alphons Mucha, ele é um dos representantes, tá, da Arte Nouveau. E a gente, obviamente, vai falar sobre ele aqui. É claro que a Milene, né, ela tem várias estampas. Esse aqui, gente, é o segundo kimono que eu falei pra vocês de arte egípcia, tá? Que a Milene, lá da Sirius Arts, também fez. Então, deixa eu lembrar pra vocês que a Sirius Arts é uma loja que fica na rua Gonçalves Dias, no centro do Rio de Janeiro. Tá? Bem pertinho da Confeitaria Colombo, que é Arte Nouveau também. Mas é pro Brasil inteiro, ela vende pela internet. Então, é só vocês entrarem no site da Sirius Arts. Vou deixar aqui embaixo o link, tá, gente? E é isso, gente. Se vocês forem pessoas que fazem coisas de arte bonitas e quiserem me mandar coisas, eu muito agradeço e mostro aqui no canal, tá certo? Porque olha que coisa maravilhosa. Vou mostrar aqui pra vocês. É muito bafo, não é muito bafo? Vamos continuar o vídeo? Gente, e por falar em Alfons Mucha, pra quem é do Rio de Janeiro, o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, eles estão com uma exposição só sobre o Alfons Mucha até final de janeiro, se eu não me engano. Então, eu não quero atrasar muito esse vídeo, até pra vocês poderem ver aí essa dica, tá? Vocês podem ir lá, fica no centro do Rio de Janeiro, né? O prédio é lindo, eu adoro o Centro Cultural Banco do Brasil. E vocês vão ver muitas obras do Mucha lá, tá bom? Ai, gente, olha, eu queria mostrar muito pra vocês isso aqui, gente. Olha, eu aconselho muito que vocês usem com uma blusa preta e com calça jeans ou uma calça legging preta, fica ótimo. Vamos às características da Arte Nouveau e por que ela surgiu e por que ela se chama Arte Nova, né? Não pensem aí que é fazer arte na cara do seu avô, vocês já devem ter visto esse meme em algum lugar, né? Do que seria a Arte Nouveau. Como eu falei pra vocês, né? A Arte Nouveau, ela é muito presente na arquitetura e nas artes decorativas, nas artes aplicadas. A gente vai ver o que que é. Mas é claro que ela também surge na arte propriamente dita, né? Que seria a pintura, a escultura. Olha aqui o Mucha aqui, que não me deixa negar, né? Ou então o Clint, que vocês vão ver, e outros vários artistas. Mas, de maneira geral, ela é muito vista nas artes aplicadas, nas artes decorativas, ou seja, papel de parede, móveis, luminárias, abajur, vaso, brincos, presilha de cabelo. E na arquitetura mesmo dos prédios, na arquitetura em si. Mas, então, a Arte Nouveau, ela é um movimento artístico que se chama de nova, né? De arte nova. Porque ela está negando algo, né? Uma característica artística, um movimento artístico que existia antes no século XIX. Que é, basicamente, aí, o historicismo ou o revivalismo. Como eu falei pra vocês, no início do século XIX, o que estava em voga era a Antiguidade Clássica, né? Essa revisita à Antiguidade Clássica. Por isso que a gente chama esse período aí, do início do século XIX, de neoclassicismo, né? O século XIX é um século de muitos neo, tá, gente? Muitos neos. A gente tem prédios neogóticos, prédios neoclássicos, né? Justamente porque eu estou falando pra vocês que o século XIX é um período aí desse revivalismo, né? Desse historicismo. Eles revisitam movimentos artísticos de períodos anteriores, né? Muitas das vezes fazem algo parecido com cópia, né? Parecido com réplicas. Mas, na maioria das vezes, é uma reinterpretação do que seriam esses movimentos artísticos, né? E tem um toquezinho aí de século XIX. E, por vezes, há também a mistura desses períodos históricos, que a gente chama de estilo eclético, né? O eclético seria justamente isso, quando você vai misturando tudo. Então, às vezes, alguns prédios famosos aí na Europa, né? No final do XIX, do meado de XIX, que são já ecléticos. Pois, aqui no Brasil, isso já avança mais pelo século XX, né? Porque as coisas no Brasil chegam um pouco depois. O prédio, né? Onde hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, que quando ele foi feito aí no início do século XX, na abertura da Avenida Central, ele era Escola Nacional de Belas Artes. Hoje, que ele é o museu, hoje já tem algum tempo. Mas que ele é o Museu Nacional de Belas Artes, ele é um prédio em estilo eclético, né? Então, você tem um andar que é neoclássico, um andar de cima que é barroco, um andar de cima que é tal outra coisa, né? Então, tem essas misturas. Bom, a arte nova, que é a Art Nouveau, ela queria fazer algo que fosse realmente moderno. Algo que ainda não tinha sido feito, né? Algo realmente novo. E quais são as características da arte nova? São as estruturas naturais. São linhas, gente, que lembram a natureza. Sejam de folhagens, tá? Como se fossem uma floresta, uma flor. Folhagens, de maneira geral, da flora. Mas também a fauna. Porque também animais estão muito presentes, tá? Nas linhas da Art Nouveau. Sobretudo libélula. Libélula é uma coisa, assim, que tá em voga. A gente vai ver bastante coisa. Então, se são linhas inspiradas em plantas e animais, é tudo muito curvilíneo, sabe? Tem muito movimento e é tudo muito vivo. Parece, gente, as linhas são tais que parecem que essas coisas que são feitas em Art Nouveau, não falei de artes aplicadas, não falei de móveis, cadeira, mesa, penteadeira, cama, lustre, papel, desenho do papel de parede, né? Um pente no cabelo, um brinco. As linhas, tá? Desses objetos que são feitas, parecem que os objetos podem se mexer a qualquer momento, porque eles parecem vivos, de fato. E é interessante, porque eu sempre comento que quando eu vejo uma casa, Art Nouveau, sobretudo quando lá dentro tem, inclusive, ainda os móveis, né? Art Nouveau e esses objetos de arte decorativa em Art Nouveau me lembram muito o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu entro ali e fico bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum, porque parece que a casa vai começar a se mexer. E eu vou trazer aqui algumas fotos para vocês verem. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma cadeira. Vocês vão ver essas linhas sinuosas, né? E vocês vão ver que tem algumas linhas nessa cadeira que elas são simplesmente decorativas, não servem para colocar a cadeira em pé. Parece que essa linha curva dessa cadeira que você está vendo, ela pode se mexer a qualquer momento e que a cadeira pode começar a andar, sabe? E quando você começa a ver alguns artistas famosos da Art Nouveau, por exemplo, o Gaudí, vocês conhecem o Gaudí lá em Barcelona, né? A gente vai falar também sobre eles. Esse vídeo vai ficar longo. Você quando pega alguns prédios do Gaudí e algumas ornamentações que ele fazia, ele, ao invés de gostar de libélula, ele gostava muito de coisas do fundo do mar, né? Tem estruturas do prédio dele, tem um prédio dele que parece um esqueleto de baleia, tem algumas coisas que parecem uma água viva no teto, uma luminária que parece uma água viva no teto, ou um corrimão de escada que parece uma água viva. Então, realmente, você entra nesses lugares e parece que as casas e os prédios podem, opa, começar a criar vida e você fica meio bum, 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 castelo rá-tim-bum. Dá até um pouco de medo às vezes, viu, gente? É um pouquinho... kind of scary. Dá um pouquinho de medo, dá um pouquinho de medo, mas é bonito também. Mas aí, como eu falei pra vocês, a Art Duvaux, ela surge na Europa, né, na década de 1890. Então, já é o finalzinho aí, né, na passagem do XIX pro século XX, a Belle Époque que eu falei pra vocês. E como vocês sabem, gente, inclusive porque ela se chama de Arte Nova, né, a gente pode mostrar aí que isso daí já é o início do modernismo. É o modernismo surgindo já na Europa, mesmo aí no finalzinho do século XIX. E algumas pessoas, obviamente, alguns críticos já traçam o iniciozinho aí do modernismo, ainda antes da Art Duvaux, por exemplo, o impressionismo. O impressionismo seria os primeiros passos, né, da modernidade na pintura, por exemplo. E é engraçado que, é... eu falei pra vocês que a Art Duvaux, ela... ela mostra muito o movimento, ela quer muito que as obras tenham movimento, né, falei pra vocês que tudo parece vivo. E o impressionismo, é... embora, gente, não confunda, impressionismo não é Art Duvaux, tá certo? É uma coisa diferente. Então, eu tô dizendo pra vocês, né, que algumas coisas já vão dando sinais de que a modernidade está surgindo. Eu só estou dizendo pra vocês que o impressionismo, ele também já se preocupava com o movimento, né, e com a luz também, porque ele, ao pintar a impressão das coisas, né, quando você olha de relance pra uma paisagem e a luz do sol te cega um pouco ou muda as cores de um determinado ambiente, né, você tá pegando aquele momento fragmentado, aquele momento único, né, e aquele movimento, quando você pega, por exemplo, um quadro do Monet, aquele que tem a senhora com a sombrinha, né, e o filhinho dela do lado, que meu filho chama de eu e minha mãe, você percebe bem a tentativa dele de capturar o movimento, né, de capturar aquele momento instantâneo, né, que aquilo aconteceu. Quando ele pinta aquelas bandeiras também tremulando, né, o Monet também pinta muito isso. Então, como vocês podem ver, é... Essa ideia de tentar capturar o movimento, né, a luz, o movimento, ela já existe aí desde o impressionismo e depois já vem com muita força na Art Nouveau. E uma coisa que surgiu junto com a Art Nouveau, elas foram aí contemporâneas, né, também da década de 1890, mais precisamente em 1895, é a criação do cinematógrafo, ou seja, o cinema, né, uma máquina que consegue não só tirar fotos, né, mas ela consegue tirar tantas fotos por segundo que ela capta o movimento. E depois ela consegue reproduzir, né, num telão, numa parede, seja lá o que for, a sequência dessas fotos, né, e aí você consegue ver o movimento. Foram os irmãos Lumière, na França, que criaram essa máquina, né, que inventaram o cinema. E isso foi uma sensação. E o que é o cinema, se não, né, a capacidade de fazer o quê? De gravar o movimento. Eu quero trazer aqui pra vocês alguns artistas famosos da Art Nouveau, né, e a produção deles, pra que vocês vejam. E como eu falei pra vocês que a Art Nouveau, ela nega alguma coisa que veio antes dela, né, que ela modifica alguma coisa que veio antes dela, e eu falei pra vocês que a gente tá falando muito aí, tanto de arquitetura como de arte decorativa, né, de dentro dessas casas, eu queria mostrar pra vocês, então, algumas casas do século XIX, aí, de 1870, de 1880. Vocês vão ver como é que é a decoração interna. Vocês vejam aí essas fotos da casa da Princesa Isabel. Então, se vocês olharem aí essas fotos do Paço Isabel, vocês vão ver como é que é a decoração. A decoração, nessa época, era uma decoração mais pesada. Tá? Os móveis eram mais pesados. E depois, quando vocês vão comparar com a Art Nouveau, vocês vão ver justamente como a Art Nouveau dá uma leveza. Você, de cara, quando você compara uma foto do século XIX, de uma casa, com essa casa aí que tá surgindo da Art Nouveau, que é de 1890, 1900 e pouco, você já vê a diferença. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem clara pra vocês é o seguinte. Ah, então, já em 1891, ou 1900 e pouco, as casas eram sempre assim, nesse estilo Art Nouveau e os móveis e tal. Não, né, gente? Não. As coisas demoram. Até porque, se vocês pararem pra pensar, a casa da mãe de vocês aí, a última reforma que ela fez, a decoração dela, não é da década de 80? Ou então não é de 1994? Conta pra mim, conta pra mim. Não, não é isso não, não é isso não. A casa da minha mãe, por exemplo, eu nem falo pra vocês qual é a última reforma que ela fez, né? E isso quando as pessoas fazem uma reforma por completo, que normalmente é um cômodo aqui, uma parede ali, alguma coisa aqui. Então, não é assim. Ah, então, em 1905, todas as casas já eram modernas, já tinham esse estilo Art Nouveau. Não. O século XIX, ele persiste ainda por muito tempo, né? Assim como outras características, elas também persistem aí, né? Eu sempre costumo dizer pra vocês que diferentes tempos, eles coexistem no hoje, né? Por exemplo, existe um tempo medieval que tá aí vivo até hoje. Tem gente que acredita que a Terra é plana. E como eu falei pra vocês que essas coisas são os mais modernos, são os mais pra frentex que estão mudando suas casas, né? Ou alguém que tá construindo uma casa nova que tá fazendo isso, né? Que tá indo mais, assim, pra arte nova que tá surgindo no momento. Não é todo mundo que tá mudando. Isso vale pra moda também. Quando eu falei pra vocês, ai, 1870, o vestido era esse, o cabelo era aquele. Peraí, né, gente? Tem gente que ainda vai usar muita roupa antiga, ainda vai fazer muito cabelo antigo, né? Eu tô falando pra vocês da nova moda, né? Das coisas que estão surgindo, mas quando você olha pro mundo de maneira geral, se eu fosse tirar uma foto de 1905 pra vocês, ou de 1897 pra vocês, vocês não vão ver a arte no voo ainda predominando na casa de todo mundo, ou na roupa de todo mundo, ou na joia de todo mundo, tá certo? Tão dizendo aí que são tendências. E quando eu falei pra vocês que essas coisas têm diferentes tempos em diferentes lugares, no Brasil demora mais ainda pra surgir e pra ir pegando, né, bastante gente. Por exemplo, vocês ainda vão ver bastante... Meu filho, gente, peraí. Mas então, como eu tava falando pra vocês, no Brasil, você vai ver bastante da arte no voo, né? Você vai ver prédios em arte no voo, ou decorações de algumas casas em arte no voo, já em 1918, em 1915, às vezes até em 1921, 1922, né? Quando na Europa já havia uma tendência clara da arte deco. A arte deco, vocês sabem, então são aquelas linhas mais geométricas, são aquelas linhas mais retas. Se eu falei pra vocês que a arte no voo ela é mais sinuosa, cheia de curvas, dando esse ar assim de movimento, de vivos, os prédios parecem vivos, as decorações parecem vivas, bum, 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 castelo, ratim, bum. A arte deco, vocês vão ver claramente uma coisa mais geométrica, mais reta, uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Parada, parada e imponente, né? Vocês vão reparar isso. Um dia a gente fala aqui também sobre arte deco. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que, da mesma forma que eu falei pra vocês que é um movimento artístico, né? Assim como uma característica da moda ou dos cabelos, um tende a ser um antagonista do outro, um tende a ser bem diferente do que veio anteriormente. Eu fiquei bastante surpresa quando eu vi algumas exposições de arte no voo lá em Bruxelas, sobretudo com alguns artistas que são consagrados da arte no voo, é que você vai vendo já assim, 1910, 1912, os caras já são claramente art deco, né? Então, às vezes a gente fala assim, ah, um é totalmente antagônico ao outro. É e não é, gente, porque no fundo há uma passagem gradual de uma coisa pra outra e as pessoas vão se transformando e a própria arte vai se transformando de uma coisa pra outra. Então, tem alguns prédios que têm características tanto arte no voo quanto arte deco. e é engraçado porque o livro que eu peguei de referência pra falar sobre arte no voo é esse aqui, ó, que é publicado pela Tachem. A Tachem é aquela editora que só publica livros de arte, né? Adoro. E lá em Bruxelas tinha uma livraria enorme só de livro da Tachem, era uma livraria da Tachem. Pensa. E aí, eu claramente comprei esse aqui de arte no voo porque eu gostava. mas esse livro aqui sobre arte no voo ele tem vários prédios de arte deco porque eu acho que eles não estão nem fazendo diferenciação, sabe? É tudo como se fosse uma gradação aí da arte nova. Mas eu vi aqui vários prédios que eu bati o outro e disse, puxa, isso aí pra mim é arte deco. Mas pra eles é uma evolução da arte nova, da arte no voo. Então, ela começa, a arte no voo começa com essas linhas muito sinuosas, muito vivas, lembrando aí a natureza, tanto folhagens quanto animais e depois elas vão ficando com linhas mais retas, tá? Eu é que gosto de fazer diferenciação, gosto sim de fazer uma diferenciação da arte no voo pra arte deco. Pra mim, quando as linhas já estão mais geométricas e mais retas, com essas coisas mais impositivas, essa arquitetura mais impositiva, eu já chamo de arte deco. que, como eu falei pra vocês, na Europa já tava surgindo aí em 1913, 15, 18, já tinha bastante arte deco. Aqui no Brasil foi uma coisa que só veio a surgir aí em 1920 muitos, em 1930, 30 é que é arte deco no Brasil, né? E aí ela vai perdurando aí na década de 40 também, quando já vão surgindo os modernistas no Brasil também, né? E é interessante que eu falei pra vocês que a arte nova já é o início do modernismo, não é? E parece estranho pra gente aqui no Brasil porque quando a gente pensa modernismo no Brasil, a gente pensa na semana de 1922, modernismo nas artes, né? E na literatura, né? A gente pensa na semana de 1922 e quando a gente pensa no modernismo na arquitetura, a gente pensa no Oscar Niemeyer, ou seja, alguém que tá produzindo na década de 1940, 1950. Sim, gente, só que como eu falei pra vocês, a arte nova, ela é o início do modernismo, né? Ela é o modernismo aí surgindo na Europa e nos Estados Unidos e vindo dar aqui também as suas reverberações aqui no Brasil. E uma coisa que eu acho interessante também é que quando eu fui a Barcelona, e a gente tem que falar sobre o Barcelona aqui, tem que falar sobre o Gaudí aqui, quando eu vi o Gaudí, quando eu vi os prédios, os prédios do Gaudí são muito doidos, muito doidos, e todo mundo tem vontade de ir a Barcelona justamente pra conhecer esses prédios do Gaudí. Quais são os prédios do Gaudí? Tem a Casa Milá e a Casa Batló, e outros mais, tem o Parque Iguel também, também tem a Sagrada Família, a Catedral, né, que até hoje está sendo construída. tá sendo fácil de vocês acompanharem o vídeo com essa criança participando, com o Pedro participando? Tá sendo fácil? Porque se não tiver sendo fácil, pra mim não está sendo fácil, não, alguém está puxando meu cabelo, porque se não tiver sendo fácil eu regravo tudo que eu gravei aqui, se tiver ruim de acompanhar, né, 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 mas os prédios do Gaudí eu olhava assim e ficava, o que será isso? Que tipo de arquitetura é essa? Talvez seja algo muito sui generis, uma coisa só dele, e de fato é muito sui generis, é uma coisa muito dele, mas se você reparar, aquilo dali é arte nouveau pura, e se você reparar na data em que ele construiu essas casas também, também aí na passagem do 19, o iniciozinho do 20, tá, você vai ver que é arte nouveau pura, no entanto, na Espanha não existe o termo arte nova, arte nouveau, eles chamam de el modernismo, é o modernismo, e quando eu fui lá eu fiquei assim, gente, como assim modernismo? Porque pra mim modernismo, era o escarinha maia, tá entendendo? Pra mim modernismo não era aquelas coisas doidas da arte nouveau, porque arte nouveau pra mim é coisa doida, é bum 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 castelo ratimbo, então eu fiquei assim, como assim, ele modernismo, e depois eu fui vendo que é isso mesmo, cada país chama arte nouveau com um nome, por exemplo, na Alemanha, não vou me atrever a falar nada em alemão que pra vocês que eu não consigo, mas é conhecida como o estilo da juventude, na França é conhecido como art nouveau, ou seja, arte nova, e na Espanha eles chamam de modernismo mesmo, tá? A gente aqui no Brasil, como copiava bastante coisa da França, que a nossa influência francesa era muito grande, a gente também trouxe o nome de art nouveau. Então só pra vocês saberem que aqui no Brasil você ainda encontra muitos prédios sendo feitos aí já na década e perto de 20, né? Que são de art nouveau, quando na Europa a arte de cor já tá comendo solta. E já que eu estou aqui usando o kimono, né? Da Sirius Art, que é do Alfonso Mucha, eu queria falar pra vocês que Alfonso Mucha, é, embora ele tenha feito belas artes, não na República Tcheca, que ainda não era República Tcheca, ainda era Império Austrela, mas ele não fez lá, ele fez na Alemanha, se eu não me engano, mas ele fez belas artes. Embora ele tenha feito belas artes, é, essa, esse mundo industrial e esse mundo do design e esse mundo do necessitamos de artistas para fazer propaganda, para fazer desenhos de propaganda, para fazer produtos, né? Ele trabalhou muito nisso. Por quê? O que que Alfonso Mucha fazia? É, ele não nasceu em Praga, não, ele nasceu em outra, em outra região lá da, da República Tcheca, mas ele em Praga é muito famoso, vocês vão encontrar muitas obras dele em Praga. Mas o que que ele fazia? É, por exemplo, toda vez que tinha uma peça de teatro e que era necessário fazer um cartaz de divulgação, de publicação dessa peça de teatro, ele ia lá e fazia. Então tem uma obra dele que é famosíssima, que é o rosto daquela atriz Sarah Bernat, aquela atriz que eu falei pra vocês lá naquele vídeo, lembra de prostituição? Lembra? Né? A atriz Sarah Bernat, que era famosíssima, ele tem um retrato da Sarah Bernat que era de divulgação de uma peça de teatro dela. Essas obras que vocês estão vendo aqui, nesse kimono, também são obras de propaganda. Existe uma dele famosa da Moe Chandon. A Moe Chandon é aquela empresa que faz espumante, que faz champanhe. Então, por exemplo, quando você abrir um jornal ou quando você abrir uma revista, você via um desenho do Alfonso Mucha que é uma propaganda da Moe Chandon. Além da Moe Chandon, gente, existia a propaganda dele que é famosa, eu acho que tá até aqui atrás do kimono, é essa moça aqui mesmo, é essa daqui mesmo, que é de uma editora, de uma livraria ou de uma editora, tá? Ela tá segurando um livro, não sei se aqui dá pra vocês verem, mas no desenho original ela tá segurando um livro porque é uma propaganda de uma editora. Então, como vocês podem ver, o Alfonso Mucha, ele fazia muito esse trabalho de propaganda. O outro que também fazia muito, gente, que também é considerado, né, um artista aí da Belle Époque, da Arte Nouveau, é o Toulouse-Lutrec. O Toulouse-Lutrec também fazia muitos desses cartazes, sobretudo dos espetáculos que já aconteciam em Paris, dos cabareis, como eu falei pra vocês também naquele vídeo de prostituição, onde a gente pode fazer um vídeo específico sobre o Toulouse-Lutrec. ou sobre os cabareis. Mas o Toulouse-Lutrec, ele frequentava muitos cabareis, ele era amigo das pessoas que trabalhavam ali dentro, dos donos e das outras trabalhadoras, seja que gradação que fosse. E ele fazia muitos cartazes de divulgação dos espetáculos, tá, o Toulouse-Lutrec. Vou mostrar aqui algumas imagens pra vocês. Tem aí uma imagem do Toulouse-Lutrec que é um espetáculo que acontecia lá em Paris em diversas casas, em diversas casas, em diversos cabareis, tá, de uma bailarina chamada Loa Folie. Ela ficou famosa com a dança da serpentine, ou seja, a dança da serpente. Por quê? E é uma dança, gente, é uma dança arte-nouveau total. Por quê? Porque é uma dança que só quer mostrar a beleza do movimento. Eu não falei pra vocês que o arte-nouveau, o que ele preza é essa ideia dos movimentos naturais, né, essas coisas inspiradas na natureza, sejam folhagens, sejam animais, essa ideia da fluidez, da coisa viva, né, então a Loa Folie, com essa dança da serpentine, que parece a dança da serpente, né, ela tinha uma enorme roupa, era um enorme tecido, é, que, assim, o pessoal no teatro não via direito isso, porque era tudo um luz cofusco, sabe, é o início da luz elétrica também, é, ela tá no palco, assim, um pouco longe das pessoas, e ela tinha um, umas madeiras longas, assim, como se fossem, umas hastes de madeira, bem longas, aonde o tecido ficava, ficava preso, e ela mexia essas hastes, hastes de madeira, e ia fazendo uma coisa bonita com, com o tecido, era uma coisa linda, as pessoas ficavam encantadas, por quê? Porque era algo novo, era algo bem diferente do balé clássico, por exemplo, bem diferente, né, era uma dança, é, muito livre, muito nova, muito arte nova, é, que era bem feita, assim, pra, pra mostrar o instantâneo, o movimento, a liberdade, a natureza, né, essa, essa simbiose com os animais, e era uma coisa que as pessoas ficavam encantadas, era uma coisa até meio sexy, porque esse tecido, e vinha nela, tá certo? Era uma coisa, assim, eu acho arte no vô sexy, porque com essas linhas curvas, essa coisa é meio viva, eu falei pra vocês que dá um pouco de medo, às vezes, não dá? Que você parece que, essa cadeira se mexeu, essa pintura na parede, ela, ela se mexeu, você fica um pouquinho meio bum, 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 castelo ratim, bum, dá um pouquinho de medo, mas dá esse medo e esse fascínio, porque parece que a coisa tá viva, parece que a coisa tá lá te seduzindo, tá certo? Essa fluidez, esse movimento, a pronúncia do nome dela é Loa Fuller, ou Fuller, não é Folie não, é Loa Fuller, eu vou escrever aqui o nome, errei, desculpa, é Loa Fuller, né, o nome, o Folie, era o nome do cabaré, onde ela mais dançava, que era Folie Berger, aí sim, Folie Berger, o nome dela é Loa Fuller, e uma coisa que eu acho interessante, como eu falei pra vocês, também era o início do cinema, e o pessoal quis gravá-la, né, ou seja, o pessoal aí do início do cinema, do início da gravação, da imagem, em movimento, resolveu gravá-la, e nós temos aí alguns vídeos muito antigos, da Loa Fuller, não é Loa Fuller, não é Loa Fuller, é, dançando, é uma coisa muito interessante, e também como eu falei pra vocês, que era o início da, da Luz Elétrica também, era um espetáculo que misturava tudo isso aí da Belle Époque, tudo isso aí da Arte Nouveau, porque ela dançava com esse tecido, e colocava umas luzes, né, coloridas pra ir iluminando ela, então as pessoas ficavam realmente embasbacadas, aquilo tudo era muito novo. Uma coisa que eu acho legal, eu não sei se vocês vão lembrar daquela novela, é, Lado a Lado, que foi uma novela que tinha, é, um casal negro e um casal branco, o casal negro era, a Camila Pitanga, e o Lázaro Ramos, vocês vão lembrar, vocês lembram? E o casal branco era, a Marjorie este ano, e o nome do menino eu não, não lembro, mas, é, mostra o Rio de Janeiro aí, pelos idos de 1904, 1905, né, o Rio de Janeiro da Belle Époque, é, e começando aí a viver a, a sua, a sua arte nova, né, algumas inspirações aí de arte nova. E aí, gente, é claro que eles não dão o nome, tinha uma confeitaria famosa na novela, é claro que eles não dão o nome, mas, é uma inspiração da confeitaria Colombo, vocês devem, lembrar da confeitaria Colombo, que existe no Rio de Janeiro, por sinal, fica na mesma rua, da loja, da loja da, da Sirius Artes, fica lá na Gonçalves Dias, a confeitaria Colombo, e, essa confeitaria Colombo, ela é arte novo, pura, 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 tá, eu acho muito legal de vocês irem lá ver. E aí, nessa novela, como ela tá falando de Belle Epoque, de arte novo, e todas as inspirações que tinham nessa época, né, o início do automóvel, eu lembro que a novela mostra o primeiro automóvel na cidade, a personagem da Camila Pitanga, ela passou por um problema na vida dela, que ela teve que sair do Brasil, tá, porque, ela deu um mau passo na vida dela. Mas aí, ela foi com, com uma, com uma patroa dela pra, pra Paris, viveu lá bastante tempo em Paris, e se tornou artista em Paris, e se tornou dançarina em Paris. E aí, quando ela volta pro Brasil, que ela vai se apresentar, ela parece muito a Luar Fuller, ela parece com essa dança da serpentina, é muito, a, a, a influência é muito grande. Só que, o pessoal da novela é bem, bem esperto, porque como Camila Pitanga, né, como a personagem dela na novela, ela era negra, e ela dançava samba antes de ir pra Paris, né, ela era, ela, ela tinha amigos que eram da capoeira, e ela mesma dançava samba no carnaval, e tudo mais, é, esses espetáculos dela, são uma mistura, de dança afro, de samba, com Luar Fuller, com a dança da serpentina, então é muito legal. Eu vou ver se eu me conto aqui, ou alguma foto, ou algum vídeo, não sei se vocês lembram, mas eu achei muito legal essa mistura, que a, que a novela fez aí, de samba, de dança afro, de influências aí, da, da, da brasilidade, num, num, em alguém que tenha ido morar em Paris, e tenha aprendido com o Luar Fuller, ou visto o Luar Fuller, e resolvido, é, é, fazer algo semelhante. E, é, o Luar Fuller, ela era assim, tão admirada, tão admirada, que além de ter inúmeras, as pessoas tiravam fotos, as pessoas filmavam, que essas pessoas, não era todo mundo que tinha uma câmera, tá, gente, pelo amor de Deus, mas assim, é, pessoas específicas, que tinham equipamento, é, convidavam ela a ser filmada, bater foto, tudo mais, e também fizeram esculturas dela, retratos dela, ela era uma sensação. Eu acho interessante também, que a arte louvou, nessa personagem da Camila Pitanga, quando ela volta da Europa, vou mostrar aqui uma foto dela, é, algumas roupas que ela usa, são roupas presentes, é, nas obras do Alfonso Mucha, tem algumas assim, que você fica, olha, olha, a Camila Pitanga, tá usando uma roupa ali, que tem num quadro do Alfonso Mucha, uma inspiração muito, muito evidente. E assim, são umas roupas Alfonso Mucha, e o cabelo que ela usava, era um cabelo clint, tá, das obras do Clint, do Beijo, vocês conhecem o Clint que fez o Beijo, e outros quadros mais, é, então tudo isso aí, tava, tudo junto e misturado, na novela Adoro, Adoro. O grande espetáculo da Arte Nouveau, foi a Exposição Universal de 1900, que aconteceu aonde? Aconteceu em Paris. E como eu falei pra vocês, como já existia o cinematógrafo, há cinco anos, aquele de 1895, algumas coisas foram filmadas, é, e é muito interessante, porque você consegue ver algumas em dia, é, por segundo, então fica na movimentação normal do ser humano, tá, é, e além disso, eles também limparam, as rachaduras que tinham no filme, né, a sujeira e tudo mais, e é impressionante, porque você parece que tá vendo, que parece que foi filmado com um celular, que quando você coloca um preto e branco, sabe, parece que alguém pegou uma filmadora, agora em HD, e filmou, é muito impressionante, é, algumas pessoas criticam, porque eles falam, ah, mas foi, a imagem foi modificada, né, gente, porque você limpou, você mexeu nos frames, né, mas assim, de maneira geral, pra mim, é como se eu tivesse, de fato, vendo o passado, sabe, porque, são filmagens da época, só foi feita aí uma remasterização, remasterização na imagem, o que eu não gosto muito, é quando o pessoal colore, a filmagem, quando a pessoa coloca cores, na filmagem, em fotografia, eu até gosto de ver, quando o pessoal coloca, é, cor na, nas fotos, mas em filmagem, eu já fico meio assim, mas eu vou tentar achar aqui, pra vocês, algumas filmagens, de Paris, em 1900, durante a exposição, que é muito legal, é, é muito interessante, porque é o período, das novas tecnologias, então, vocês vão ver, uma esteira, uma esteira rolante, que tinha, num pedaço da exposição, lá em Paris, em que as pessoas, podiam subir na esteira, pra poder andar menos, de um pavilhão, pro outro, é muito legal, é, falei pra vocês, né, que, o carro já existia, também, são essas grandes novidades, o cinema, o pessoal tá lá sendo filmado, né, inclusive, eles olham estranho, assim, pra filmagem, de vez em quando, quando eles percebem, que estão sendo filmados, é, muito legal, a luz elétrica, também já existia, é o início, a luz elétrica, é aquilo que eu falei pra vocês, né, gente, lembra da casa da sua avó, da sua mãe, que não tá modificada aí, desde a década de 80, ou seja, tinha luz elétrica, em tudo quanto é lugar? Não, não tinha, né, não tinha, todo mundo já conhecia o cinematógrafo, não já tinha visto cinema? Não, 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 mas em alguns lugares, já tinha, né, gente, então, a modernidade já estava aí, em alguns lugares, em alguns centros, então, eu já falei aqui, um pouco pra vocês, do Alfonso Mucha, mas eu queria falar sobre os outros, os outros são o que? Falei aqui um pouquinho também sobre o Clint, falei que o Clint é um dos representantes na pintura aí, dessa arte nova, falei também pra vocês do Toulouse-Lautrec, que também tá, assim como o Alfonso Mucha, pintando muitas obras de propaganda, né, e, além disso, existem inúmeros arquitetos, eu queria falar pra vocês agora sobre os arquitetos, e acho que vou entrar aí, é, talvez na parte 2 do vídeo, tchau, 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 Obrigado.